Bom dia galera do Youtube, tudo bem com vocês meus amigos? Eu espero que sim né? Meus amigos, o vídeo de hoje é o seguinte, porque o meu canal como vocês que assistem sabem que é um canal de armadilha, mas na verdade a ideia é sobrevivência, por isso eu vou responder as críticas de algumas pessoas. As pessoas falam que é crime, é isso, aquilo, aquilo outro, tudo bem pessoal, eu não discordo não, eu concordo, realmente é crime, a pessoa é abater o animal, realmente é crime, mas meus vídeos não é abatendo o animal, eu simplesmente faço vídeo dando dica de sobrevivência para as pessoas, mas essa dica de sobrevivência pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa, muita gente trabalha na roça, trabalha na mata, por exemplo, tem um seringueiro, tem vaqueiro, tem um monte de atividade que é feito na floresta, na mata, aí pessoal, o que acontece, a mata ela é tipo que imprevisível, você começa a entrar na mata devagarzinho, às vezes fazendo a colheita de uma castanha ou de qualquer coisa que seja, aí vocês se desorientam. Quando você pensa que está entrando, tirando o rumo de casa, você está entrando para dentro da mata, as pessoas que vivem na mata, vivem na roça, trabalhando nesse tipo de atividade sabem que o que eu estou falando é certo, eu digo isso pessoal, por experiência própria. Eu nasci, praticamente nasci e me criei na mata, na floresta, porque eu nasci na roça, meus pais são da roça, então a minha origem vem da roça. Hoje eu já estou na cidade, inclusive tem minha casa na roça, o meu terreno aqui ninguém caça, aqui a região toda aqui as pessoas ainda praticam essa atividade de caçada para ajudar na sobrevivência, porque muitas vezes a pessoa, a família não tem condição de encontrar carne para comer, e mesmo, às vezes tem condição, mas de vez em quando, não é direto, então as pessoas praticam esse tipo de atividade. Só pessoal, aqui no meu terreninho aqui, as pessoas não caçam, porque eu não aceito, eu não aceito caçar, porque eu também sou uma pessoa que eu preservo o meio ambiente. Vou dar um exemplo para vocês, eu comprei um terreno junto com meu irmão, e ele gosta de criar gado, eu não gosto de criar gado. Aí, esse terreno tinha umas florestas bonitas, tinha umas matas bonitas, e tinha muitos animais, entendeu? Inclusive, tinha, não, tem um brejo, né? Aí as caças vinham atraídas pela água. Outra coisa, também servia, o terreno servia como refúgio dos animais, porque aqui a gente nunca deixou o caçador entrar, para estar caçando no nosso terreno. Só que o meu irmão, ele invocado com criação de gado, ele acabou desmatando o terreno dele. Aí ele já deu a ideia, que eu também preciso, para mim desmatar o meu, para criar meus animais, que eu também crio alguns animais, tipo velha, bole, porco, essas coisas. Aí, pessoal, eu prefiro não criar, se for para mim desmatar o meu terreno, eu não crio, porque eu vou desmatar o meu terreno, as caças que tem no meu terreno, vai para as outras terras, e as pessoas vêm e matam as caças. Eu gosto, preservo o máximo que eu posso. Inclusive, eu vou ter, eu vou ter não, eu tenho uns vídeos aí, ensinando como preservar o meio ambiente, né? Fazendo ceba, que é para alimentar os animais, bota o remédio na comida, no alimento dos animais, para evitar vermes, porque os animais, não tem quem cuide dos animais. Quando a gente cria os animais da gente, os animais domésticos, as criações da gente, a gente dá medicamento, compra remédio, compra aquilo, faz, para aumentar. Então, os animais da floresta, não tem isso, não tem esse tipo de benefício. Agora, só que, para a pessoa que gosta, igual eu gosto dos animais, você pode fazer também no seu terreno aí, você pode fazer esse tipo de tratamento, que as caças acabam vindo pela comida, pelo alimento, e você vai estar cuidando delas, como se fosse o seu bicho de estimação, ou como se fosse a sua criação de caça, entendeu? Como eu ia falando, as pessoas criticam, por quê? Porque não assistem o vídeo até o final, porque tem muita gente contra a armadilha, contra matar animal, aí quando vê o vídeo ensinando a matar animal, animal silvestre, ele já imagina logo, esse cara é um monstro, ele está destruindo a natureza, aí passa o vídeo e daí lança a crítica, entendeu? Mas, eu quero dizer para vocês, meus amigos, vocês que estão, assim, criticando, especialmente as pessoas que estão criticando, assistam o vídeo até o final, que vocês vão entender que é apenas em situação de sobrevivência. Agora, você imagina, mas que sobrevivência? Pessoal, você que é contra matar animal silvestre, deve assistir esses vídeos meus, por quê? Porque um dia, vocês podem se deparar com uma situação difícil e que vocês, para sobreviver, precisam de técnicas. Inclusive, pessoal, eu tenho várias técnicas de sobrevivência, porque eu posso bem dizer que eu sobrevivi da selva, sobrevivi na selva e vivi da selva. Então, eu tenho um monte de técnica, matei muito animal na selva, na floresta, matei muito, para falar a verdade, matei muito, apenas para mim me alimentar e alimentar minha família. Hoje, graças a Deus, não preciso mais disso, mas oriento as pessoas que dependem disso. Então, a ideia é essa. Qualquer pessoa que seja, por mais luxuosa que seja, pode ser rico, pode não ser rico, um dia pode se deparar com uma situação difícil e para sobreviver, precisa de experiência nas células. Aí, por isso que eu digo, assista o vídeo, grave, decore bem como faz para sobreviver, que um dia você pode precisar. E, se não precisar, parabéns para você e dê graças a Deus. Outra coisa, meus amigos, é a pessoa que vê o começo do vídeo e pensa em criticar o vídeo, pense o seguinte, antes de fazer a crítica, imagine você numa situação dessa, situação de sobrevivência. Imagine o tanto que a pessoa vai sofrer sem saber fazer uma armadilha, sem saber fazer um rancho para pousar, para descansar, lutando, correndo risco de ser comido pela onça, ser picado por um animal peçonhento ou qualquer coisa do tipo. Imagine essa situação, e se você assistir os vídeos que eu tenho no canal e vou estar postando cada vez mais, se você assistir esses vídeos e adquirir um pouco da experiência que eu tenho, vocês vão estar salvos de tudo isso daí. Eu posso dizer que eu posso sair para a floresta, fazer algum tipo de atividade, se eu me perder, eu apenas com uma faquinha de 7 polegadas ou 8 polegadas, eu consigo sobreviver na mata por uns 15, 20 dias sem problema nenhum. Só que para isso, pessoal, a pessoa tem que ter muita experiência. Eu digo porque eu tenho bastante experiência, sei como sobreviver, mas tem gente que não sabe, tem gente que não sabe sobreviver de jeito nenhum, chegou na mata, se perdeu, é como um cego, não sabe fazer nada. E assistindo os vídeos, é a melhor maneira de você aprender a fazer armadilha e sobreviver à floresta. Por isso, meus amigos, não leve pelo lado maldoso, achando que a gente é um monstro, é mal, não pense por esse lado não, pense pelo benefício que traz, você não precisa estar abatendo animal nenhum. Agora, em situação de sobrevivência, você é o jeito abater, porque você vai escapar. Mas também, se você abater, faça por donde, não desperdiçar o animal que você abateu. Aproveite o máximo que você puder. Beleza, meus amigos? Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Desculpe se eu passei alguma informação de modo suspeito. e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho